Pessoal, a XRP não dá trégua. Até agora, todas as tentativas de engolfo falharam. Agora a gente está desenhando mais uma protuberância com o corpo real ascendente em relação aos corpos reais anteriores. Por isso que eu reportei que havia uma divergência naquela sequência de topos descendentes, que era justamente os corpos reais cujo topo continuavam com protuberâncias ascendentes. Então é possível que essa onda 1 não tenha terminado. Olha só, vocês vejam que o pavio do dia 16 de julho tinha a máxima em 0,79. A máxima do pavio de hoje bateu 0,8180. Então segue vigente ainda, teoricamente, uma onda 1. Na projeção, a nebulosidade desverdeada ainda não está ganhando espessura. Isso denota que a gente ainda está nessa faixa de investigação, nesse modo de investigação da faixa de justiça do preço. Então é muito provável que a gente tente estressar esse topo aqui em 0,9380, porque não está rolando engolfos que denotem o fim dessa pernada de número 1. Então segue o game, é possível que a gente vá até o patamar de 1 dólar para depois, eventualmente, começar um engolfo. Então essa onda 2 ainda não está rolando, teoricamente, porque ainda não houve o abraço de um corpo real pelo anterior. Então vamos deixar aqui ainda uma torre, literalmente, que ainda está se desdobrando, porque a XRP se nega a promover o engolfo, que seria o ponto de inflexão dessa onda 1. É possível que a gente avance para além de 0,9380, para depois, eventualmente, criar um engolfo, um corpo real abraçado pelo anterior e desenhar uma possível onda 2 triangularizada. Por enquanto, segue a faixa de investigação de justiça do preço para cima. A XRP segue muito acima da upper do canal de Kelton. Vocês vejam que as três linhas seguem agressivamente apontadas para cima e muito abaixo do corpo real do Kendall Comprador. Ou seja, o ímpeto comprador ainda está naquele modo de investigação da faixa de justiça do preço, que provavelmente vai ficar ali no patamar próximo de 1 dólar, essa onda 1. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Atomatic e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.